O livre-arbítrio, na infância, tem o mesmo peso que na idade adulta? Em qual idade essa responsabilidade deve ser cobrada? Estamos assistindo todos os dias crimes executados por jovens de todas as idades e classes sociais. O que a gente pode dizer para ela? Evidentemente que a própria legislação nos aponta o fato da responsabilização a depender da idade das pessoas, porque as crianças não têm uma lucidez muito nítida sobre o certo e o errado. Nossa sociedade hoje possui muitos jogos violentos em que as pessoas atiram no jogo e matam pessoas no jogo. Para uma mente infantil, isso acaba aproximando essa experiência do viver da criança. Pegar uma arma, atirar, matar alguém, não é um fenômeno que lhe cause nenhum tipo de estranheza. Então, a criança acaba levando para o mundo real aquilo que ela exercita de maneira muito frequente nesses ambientes. Então, a responsabilização, evidentemente que ela é menor. A responsabilidade cai à conta dos adultos que geram esses instrumentos de divertimento, que facilitam o acesso desse tipo de jogos para mentes mais impressionáveis. Existem mentes que não são impressionáveis, conseguem claramente separar o jogo da realidade, mas tem muitos que acabam promovendo um processo de confusão mental. Mas a sua pergunta é se o livre-arbítrio tem as mesmas condições. Uma criança, ela não tem a compreensão clara das coisas que faz, ela é muito fragilizável em relação à compreensão nítida das coisas. Aí você pergunta, e quando que essa responsabilidade ela alcança? Na nossa legislação brasileira, nós temos uma data específica, um momento, que é quando o indivíduo faz 18 voltas da Terra em torno do Sol, 18 anos. Mas isso não significa que ele é maduro. Eu posso encontrar pessoas que, com muito menos, já são maduras, compreendem, têm raciocínio, e outras que são muito imaturas, mesmo depois dos 18 anos. Mas a legislação, do ponto de vista material, vai nos ditar os 18 anos como sendo. Na lei, na lei imortal, e eu não estou falando da lei penal, a lei penal vai ser executada conforme a lei dos homens. Mas na lei espiritual, quanto mais compreensão o espírito tem, independente da idade material que ele possua, mas a compreensão da vida, tanto maior se torna as responsabilidades que esse espírito tem diante de tudo que com ele acontece e o que ele faz com as outras criaturas. Não há uma idade, portanto, rígida para isso, mas é medido por aquilo que Allan Kardec chama de maturidade do senso moral, capacidade de discernimento entre o certo e o errado. Não há uma idade, portanto, rígida para isso,